Uma das coisas mais difíceis na vida é desenvolver uma carreira que nos traga alegria e sucesso. Então com esse livro na mão, meu pai mudou a minha cabeça e realmente Fernando Pessoa escreve muito bem. Eu aceitei trabalhar com ele de dia, então ele me propôs, já que eu queria ser engenheiro, que eu fizesse uma engenharia de crédito. E nós montamos em 1964 o primeiro sistema de venda de pneus a crédito do Brasil. Nesse sentido o INSPER criou um núcleo só para isso, para carreiras, que traz convidados, que contam a sua história. Pensem nisso, eu tenho que trabalhar para mim, eu tenho que estudar para mim, eu tenho que ganhar para mim, eu tenho que fazer isso. Mas não deixem de lado uma agenda nobre para com a família, com os amigos, com o trabalho e com a sociedade. E com isso a decisão do que fazer na vida, aonde empreender ou aonde ser um bom executivo, fica mais fácil.